Ligação fria é uma das partes mais brutais das vendas. Na maioria das vezes, você liga para um desconhecido e você precisa passar confiança, atrair atenção e finalmente oferecer o teu produto ou o teu serviço. Por esse motivo, que muitas pessoas por aí falam que a ligação fria está morta. Mas a verdade é que a ligação fria é uma das formas mais eficientes de trazer um novo cliente. Hoje eu vou te mostrar como é que você cria um roteiro de ligação que transforma estranhos em clientes. Os primeiros 5 segundos são os mais importantes de uma ligação. São neles que você vai criar relacionamento e confiança ou que você vai fazer o prospect desistir de continuar falando contigo. Agora, como é que eu vou conseguir fazer isso em 5 segundos? Mais importante do que você fala é a maneira como você fala. A maneira como você usa a sua voz vai criar essa percepção na outra ponta. Eu posso falar muito rápido e de maneira acelerada ou eu posso falar de forma devagar, acentuando cada palavra que eu uso. Eu posso falar mais fácil, atraindo a sua atenção. Quando você está fazendo uma ligação fria, a pessoa do outro lado da linha não tem ideia de com quem ela está falando. Por isso, se você não passar segurança, positividade, a chance dela querer sair da linha é muito grande. Você não pode entrar com um tom de insegurança, com um tom de medo ou de preocupação. Eu gosto muito de começar a minha ligação falando Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago da Growth Machine. Como é que está o dia? Por que eu faço isso? Porque eu passo segurança, eu mostro que eu estou preocupado com a pessoa e estou abrindo uma conversa. Normalmente, quando você usa esse tom, a pessoa do outro lado da linha vai ter dois questionamentos. Será que eu já conheço essa pessoa? Ou, será que essa pessoa está de fato preocupada comigo? O que eu estou fazendo? Criando proximidade, criando confiança, criando conexão. Na maioria das vezes, a pessoa fala Ah, meu dia está bom, meu dia está ruim, meu dia está legal e tal. Não importa a resposta que ela vai dar. Demonstre interesse e já entre em seguida na próxima pergunta. A gente peguei no bom momento. Será que a gente consegue falar rapidinho? Por que eu estou fazendo isso? Por dois motivos. Se a pessoa falar que eu peguei ela no bom momento, eu consegui permissão para avançar. Se a pessoa falar que não é um bom momento, eu vou conseguir um horário na agenda dela. Cara, qual que é o melhor horário para a gente bater um papo? Eu preciso de 15 minutos contigo. Vamos supor que a pessoa falou Sim, eu consigo falar agora. O que eu vou conseguir? Autorização para avançar. Próximo passo, pedido de ajuda. Nós temos uma tendência natural a ajudar as pessoas. Quando você está andando pela rua e chega alguém perdido e fala Onde fica tal endereço? Normalmente você vai parar e vai falar Cara, vira por ali, vai por ali e tal. Então, eu gosto sempre de pedir ajuda, mostrando que eu preciso da ajuda dessa pessoa. Na Growth, a gente ajuda outras empresas a aumentar vendas. Então, normalmente eu vou falar Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Reis da Growth Machine. Como é que está o dia? A pessoa falou, respondeu. Bacana. Na verdade, eu estou um pouco perdido. Poderia me ajudar? Quem seria a melhor pessoa para eu conversar sobre aumento de vendas? Se ele é a pessoa, ele vai falar que é ele. Se não, ele vai me dar a direção. E toda vez que você consegue uma indicação interna, é muito mais forte do que quando você chega de maneira 100% fria. Parte do teu processo de prospecção, principalmente se você vende para empresas muito grandes, pode estar em prospectar influenciadores pedindo que esse cara abra a porta com o chefe dele ou com a pessoa que efetivamente decide. E aí, eu entro no terceiro passo. No terceiro passo, eu vou deixar muito claro qual que é a minha proposição de valor. Qual é o problema que eu resolvo? Eu não vou falar do meu produto ou do meu serviço. Ah, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Eu vou falar do resultado que eu gera. Eu não vou falar eu vendo a aceleração de vendas. Eu vou falar, eu tenho ajudado os meus clientes a aumentar de forma relevante o seu volume de receita mensal. Eu sempre vou trazer o benefício que eu gero ou a transformação. Voltando para o script. Tudo bom, Carlos? Cara, a gente tem ajudado algumas empresas de tecnologia a implementar processos que aumentam de maneira significativa o volume de vendas fechadas. Você sabe quem seria a melhor pessoa para eu conversar aí dentro da sua empresa? O que eu estou fazendo? Eu estou explicando claramente a minha proposta de valor e não o produto que eu vendo. A transformação que eu entrego. Tiago, mas eu não sei a transformação que eu entrego. Bom, a melhor maneira de você fazer isso é entrevistando clientes que você entregou sucesso tentando entender o que esses clientes conquistaram ao final da entrega do teu software, do teu produto ou do teu serviço. Eu tenho um vídeo que está aqui em cima chamado Kanban Prospect. Nele eu te mostro exatamente como a gente criou uma ferramenta para te ajudar a mapear isso e até mesmo entender quais são os seus maiores cases que você pode usar durante uma ligação de prospecção. Vamos supor que você encontrou a pessoa que toma a decisão. A pessoa volta na linha e fala Sim, Tiago, sou eu mesmo que tomo a decisão em relação a isso. O S e o P basicamente é Cara, me conta um pouco. Hoje você tem uma estrutura de vendas própria? Quantas pessoas tem? S vem de situação. São perguntas que eu estou medindo o cenário atual da pessoa. Eu não posso demorar muito tempo. Vendedores amadores ficam muito tempo na situação. Isso deixa o teu prospect com sono, cansado. Legal, já entendi. Então você tem tantos vendedores, a tua meta é X. Agora me fala uma coisa. Como é que está a produtividade desse cara? Eles estão batendo meta? Eles estão conseguindo chegar no resultado? Eles estão conseguindo crescer? Eles estão se tornando mais produtivos? O que eu quero achar? Problemas. Nessa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou coletar informações Para poder fazer uma qualificação desses leads. Eu preciso confirmar se aquela pessoa na outra ponta Tem perfil de compra? Tem um problema que eu resolvo? Tem capacidade de investir? Eu não posso descer muito em perguntas delicadas Porque esse é o meu primeiro contato. Mas eu preciso minimamente entender Se aquela pessoa do outro lado Pode se tornar um cliente para a minha empresa. E outro, não pode parecer nenhum interrogatório Nem uma operação de telemarketing. Onde você tem que dar até o CPF da tua avó Para conseguir avançar? Não faça isso com o teu prospecto. Para fechar, para ter a ligação perfeita O que são os próximos passos? Eu preciso criar importância para a próxima reunião Para evitar com que esse cliente fure Porque 30% das reuniões agendadas Por um time de prospecção Por um time de qualificação Elas não acontecem. Outro ponto Mostra que essa reunião é escassa Que ela não está eternamente disponível. Olha, eu só tenho dois horários Ou quinta às duas horas Ou sexta às quatro horas. Muito importante, tá? Eu estou te mandando um e-mail agora para confirmar E com todos os dados da videoconferência Ou da reunião Ou da maneira como ela vai acontecer. Você fez três coisas nesse próximo passo. Você deixou claro o que vai acontecer Mostrando valor para a próxima etapa. Você fez ele assumir um compromisso contigo De que ele estará presente nessa próxima reunião E você mostrou que ela é escassa Que ela não está disponível E que é muito importante ele aproveitar Essa oportunidade de receber esse valor. Eu vou para a tela do meu computador agora Para mostrar como funciona O nosso roteiro de ligação Aqui da Growth Machine. E vou te falar o seguinte Se esse vídeo bater 200 comentários Eu vou liberar ele aqui na descrição. Se não bater 200, esquece. Esse plano vai te ajudar A preparar esse roteiro que eu acabei de te explicar. E também vai te ajudar A ter mais segurança no momento de fazer uma ligação. Primeira parte do plano de ligação. Qual que é o próximo passo Que eu vou solicitar para o comprador Se a chamada for bem cedida? Um diagnóstico? Pode ser uma reunião estratégica? Pode ser uma análise do processo? Abertura da chamada? Motivo da chamada? Benefício para o comprador? E agenda da chamada? No meu exemplo, o meu objetivo É falar com a pessoa que decide em relação a vendas E eu mostro como a gente consegue aumentar De maneira relevante o faturamento de uma empresa A partir da aplicação de processo de vendas. Antecedentes que eu preciso Quais informações eu preciso antes da ligação? Tem que saber o nome da pessoa? Saber o cargo? Quanto tempo está na função? Eu tenho que estudar que tecnologias ela usa? O que faz parte do teu processo de qualificação Que você pode usar para ter mais rapor e conexão Dentro dessa ligação? Recursos de posicionamento Quais são os principais recursos da nossa solução? Quais são os benefícios que eu trago? Quais são os recursos que eu tenho? Então, por exemplo Uma aceleração da Growth Ela é 100% online Então tem o benefício do cara poder fazer via videoconferência Outra coisa Eu não vendo horas Ela é ilimitada Isso é um outro recurso Outra coisa Eu tenho um time de capacitação e enablement junto Listei os recursos Agora eu vou falar quais são os benefícios que eu apresento para o comprador Um dos benefícios é 100% online Que você pode fazer de qualquer lugar Outro benefício De eu não cobrar por hora Nós resolvemos o seu problema Não preocupado com a quantidade de horas que nós vendemos E sim com quanto o teu faturamento aumenta Então você consegue listar recursos e benefícios Em seguida Você vai trazer quais são os problemas do comprador Lembra lá que durante as perguntas de problema Você quer descobrir o que ele não está conseguindo fazer hoje Quais são as suas dores Depois você vai trazer os desejos e sonhos que ele tem O que ele gostaria de conquistar Próximo passo Problemas Consequências E dores Quais são os problemas que o meu potencial cliente está passando hoje? O que faz ele urrá de dor? O que ele não está conquistando? Na outra ponta Desejo do comprador O que ele gostaria de conquistar? Ele quer bater meta? Ele quer ser promovido? Ele quer aumentar o salário dele? Qual é o resultado que surpreenderia ele? Vou falar de desejo do comprador De ganhos adicionais e de sonhos Próximo bloco Eu vou já deixar algumas perguntas que eu vou fazer São perguntas tanto de qualificação Quanto que vão me ajudar nesse processo de spin E por último Eu tenho as observações que eu vou fazer ao longo da minha chamada Que a minha próxima ligação ou a próxima reunião Ou a próxima pessoa que entrar no processo Seja mais bem sucedida Ó Se você quer ter acesso a esse roteiro A gente precisa de 200 comentários para liberar esse template Então o que você vai fazer? Me conta Você tem alguma grande dificuldade no momento de fazer ligação? Deixa seu comentário aqui embaixo Isso vai me ajudar a saber o que eu trago no meu próximo vídeo Se você tem um amigo que está precisando melhorar a ligação Manda esse vídeo para ele E se você é gestor Passa esse vídeo para o teu time Eu tenho certeza que os caras vão ligar ainda melhor Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Marca no sininho para você ser notificado Eu estou lançando vídeo toda semana para te ajudar a vender mais